Identidades partilhadas, uma primeira tentativa de reunir, numa exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, pinturas espanholas em coleções portuguesas, oriundas de particulares, museus, instituições privadas, públicas ou religiosas. Para além da proximidade geográfica, os reinos da Península Ibérica foram sempre espaços de muitas influências culturais. Estando tão próximos Portugal e Espanha, era impossível que não tivesse havido relações estreitas e, sobretudo, também porque durante 60 anos fizemos parte da mesma entidade política. Correndo a muitos especialistas, sobretudo espanhóis, que trabalharam para o catálogo, tentar atualizar os conhecimentos sobre essas obras. E, de facto, foi feito um trabalho muito importante, muito profundo, muito sistemático, de reavaliação das autorias, dos temas representados, também fizeram-se alguns restauros, limpeza das peças. As obras mais antigas datam de meados do século XIV e a mais recente é de 1901. O espólio revela a abundante produção artística que acompanha a firmação política de Castela e a pujança econômica de reinos ibéricos. De diferentes épocas da história da arte, são importantes encomendas a pintores espanhóis, como Luís de Morales, Vicente Carducho e Francisco de Zurbarão. Deste último, o realismo das pinturas leva a imaginar sentimentos, por exemplo, de São Sebastião e São Pedro. Uma delas faz parte do apostolato, um conjunto de retratos individualizados dos apóstolos. A outra, o São Sebastião, é uma peça mais polémica. Ela esteve até agora atribuída a pintores espanhóis, mas muito menores. Há agora no catálogo o contributo de um académico espanhol especialista em Zurbarão, que afirma que, de facto, é um Zurbarão. Tanto o Zurbarão como o Ribeira nunca conheceram o Caravaggio, mas o Caravaggio foi um pintor que teve uma influência indireta muito grande na pintura europeia até os anos 20, 30 do século XVII, já depois de 20 anos da morte dele. Por muitos séculos, a arte religiosa foi o principal tema de pinturas e esculturas. Sobretudo a partir do século XX, com a secularização e transformações sociais, os assuntos passam a diversificar-se e instituições acadêmicas são criadas para o ensino da arte. São exemplos, cenas do cotidiano do homem do campo na colheita de uvas. Ou o célebre quadro Otelo e Desdêmona, de Antônio Munhoz, que tece fortes relações entre a literatura, a história e os conceitos estéticos da época. O que se pode ver aqui é essa evolução temática, digamos, em que já na última sala, isso é evidente, já não há praticamente pintura de temática religiosa. Portanto, a temática religiosa domina a história da pintura até ao século XVIII e depois no século XIX, de facto, a pintura laicização, há um processo de laicização e também mudança das formas de ensino, do consumo da arte, tudo muda no século XIX, é uma ruptura muito grande e isso é perfeitamente visível aqui. A reciprocidade cultural levou Lisboeta Vasco Pereira a estabelecer-se em Sevilha. É de sua autoria um grande retábulo da coroação de Nossa Senhora, feito para o Colégio dos Jesuítas em Ponta Delgada, Açores. E de Sevilha, brotou um dos nomes mais importantes do barroco espanhol, Bartolomé Murilo. O quadro Bom Pastor, do Museu do Prado, está como obra convidada no Museu de Arte Antiga e reflete a marca do artista em seu naturalismo sereno, além da espiritualidade própria do seu tempo. A doçura infantil do menino e seu olhar grave determinado de um pastor fita diretamente e interpela o espectador.